E aí galerinha, mais uma atualização de como é que está ficando nossa oficina, vou aqui mostrar para vocês o que já foi feito, o que ainda falta fazer, que é muita coisa por sinal, mas vou mostrar aqui para vocês verem como é que vai ficar, tá certo? Galerinha, como vocês podem ver, ela já está coberta, a gente já fez a coberta, ficou bem interessante, bem legal, teve alguns problemas os quais tentamos contornar, digamos assim, mas ficou legal, mostrar uma visão panorâmica lá de cima, e vamos passar aqui para a parte de dentro, a gente já fez o contrapiso, que no caso ficou assim, E eu terminei de fazer a afiação, certo? Contrapiso, terminei de fazer a afiação, como vocês puderam ver, coloquei a luzinha simples mesmo, não quero nada de muito chique, digamos assim, por enquanto aqui é uma luz de 15 watts, mas depois eu vou trocar, é apenas para me ver como é que vai ficar, então, como vocês podem ver, aqui é a estumada, eu coloquei bastante estumada, Apesar de estar faltando duas estumadas daqui e a dali, pois quando a gente estava fazendo a chumbando ontem, aí faltou massa e deu preguiça de fazer mais massa para chumbar só isso daí, aí tem estumada aqui em tudo que é canto, acabei de fazer a ligação, aqui do outro lado, deixa eu mostrar aqui para vocês, a ligação, tá certo? Fiz bem legalzinha, já, só vou dizer que sou acostumado também para usar herói, mas já fiz bastante ligação assim de casas, né, eu fiz da minha casa, fiz da oficina, fiz lá do salão, e fiz essa daqui também, já fiz outros poucos colegas. Aqui, aqui, ó, vou fazer, vou fazer apenas um teste para vocês verem, aqui é uma pequena gambiarra que eu fiz, né, peguei um fio e coloquei dois clubes igual, ó, só para mim ver como é que vai ficar. Aí aqui é uma extensão, essa extensão vem lá da oficina, essa daqui, ó, lá da oficina, de lá, tá certo? Vamos ligar aqui, para a gente ver como é, se não explodir tudo, ó, e já acendeu as luzes, ó, quatro lâmpadas, né, se depois, eu acho que vai ficar bom com essas quatro lâmpadas, colocando talvez umas mais fortes, fique melhor ainda, mas eu já estou gostando dessas quatro lâmpadas, se depois ficar muito escuro, talvez eu coloque um aqui no meio, entre as quatro, não sei, vou ver como é que vai ficar durante a noite. Aí, ó, vou assim, ó, aqui, e essa aqui, acende, é assim, essa daqui eu botei para acender essas duas, tá certo? Elas vão apagar, e essa daqui é para acender essas duas aqui, ó, tá certo? Fiz uma ligação paralela, né, as duas lâmpadas paralelas, aí as duas ligam simultaneamente. Pronto, galera, minha atualização é essa, eu acho que ainda tem bastante coisa para fazer, realmente não sei, ah, outra coisa que eu vou fazer, abrir uma janela aqui, me arrependi de não ter feito antes, então eu vou ter que abrir uma janela aqui para correr mais ventilação, porque ficou realmente bem quente. Tem pouca ventilação, né, então fica um pouco quente, apesar, independentemente disso, eu vou ter que usar para um ventilador direto, pois eu só consigo fazer alguma coisa com um ventilador ligado direto. Mas aí, galera, minha atualização é essa, espero que vocês estejam gostando. É difícil fazer muitas atualizações, pois o meu tempo é muito corrido, melhor, acho que o tempo de todo mundo é corrido, né, e a gente tenta fazer, mas é muita coisa para a gente resolver. Hoje eu passei o dia todinho, é exatamente quatro horas da tarde, desde manhãzinha eu estou fazendo desligação, fazendo algumas coisas, e vim terminar agora, e é porque ainda falta aquelas duas tomadas, né, como eu falei. Mas isso aí eu vou fazer depois, já está bem tarde, estou bem cansado, bem cansado mesmo, mas decidi fazer esse pequeno vídeo aqui para vocês. Galerinha, como vocês podem ver, olha, estou muito suado, não só porque aqui é quente, é porque também eu transpiro muito, mas decidi fazer essa pequena atualização, né, de como é que está ficando, pois eu acho que vocês gostam de saber como é que está ficando a nossa oficina, né, como eu disse anteriormente, vou ter que abrir aqui, é uma janela, tá certo? Então, depois talvez fique mais ventilado, até mais claro também durante o dia ela ficar. E esse vídeo foi só para eu mostrar isso mesmo, hein, galera? Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de dar o gostei, tá certo? Apesar de ser um vídeo bem simples, mas não esqueçam de dar o gostei, compartilhar os nossos vídeos anteriores, né, esse daqui não precisa não, porque isso aqui é mais uma atualização mesmo para quem já está acostumado, meus inscritos, né, não só os inscritos, como também meus amigos do YouTube, que já está acostumado a ver o meu canal, tem esses vídeos para vocês, para mostrar aqui como é que está ficando, mas não esquece de compartilhar os vídeos anteriores, os nossos projetos, tá certo? E então agora nos vemos no próximo vídeo, viu? Valeu, tchau!